Depois de um período de investigação, a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Muriaé, com o apoio de investigadores da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de UBA, prendeu na última quinta-feira um homem de 29 anos natural do estado do Rio de Janeiro. Nos últimos 60 dias, ele praticou pelo menos 30 assaltos na região de Muriaé, e tendo como preferência as mulheres. Aqui na 2ª Delegacia de Polícia Civil, no seu gabinete, o Delegado Regional, Dr. Diego Candian Alves, recebe a nossa equipe para esclarecer alguns fatos e para trazer mais detalhes acerca desta operação exitosa da Polícia Civil. Dr. Diego, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui. Caro Sodré, caros amigos da UBA News, é sempre um prazer estar com os senhores. De fato, mora uma operação exitosa por parte da 4ª DeRPC Polícia Civil de Muriaé, sob o comando do Delegado Regional em Exercício, Dr. José Roberto Demetrio, com investigadores do setor de inteligência de Muriaé e das AISPs, que compõem também a 4ª DeRPC de Muriaé, e também com o apoio nosso aqui da 2ª DeRPC de UBA, no qual eu designei investigadores de Tocantins e de Guarani para acompanhar as diligências e darem total apoio aos policiais de Muriaé. Operação exitosa que culminou aí na prisão de um elemento, de um suspeito de 29 anos, suspeito de praticar ao menos 30 assaltos na cidade de Muriaé. 30 assaltos apenas em Muriaé. Esse sujeito foi preso na data de ontem, 17, e obviamente que as informações trazidas até nós irão nos dar suporte para que a Delegacia de UBA prossiga nas investigações no que tange a roubos ocorridos em UBA e região. Tanto que após darmos o apoio à Regional de Muriaé e conseguirmos aí as informações, nós já vamos intimar, Sodré, na semana vindoura, vítimas de assaltos ocorridos no mês de novembro até janeiro, até a data da prisão, para eventual reconhecimento fotográfico. Homem de 29 anos que estava sendo procurado pela Polícia Civil foi encontrado na cidade de Piraúba. Esta é uma área de abrangência aqui da 2ª Delegacia Regional que tem o comando do Dr. Diego. Ele estava dentro de uma piscina, não é, Dr. Diego? Exatamente. No momento que os investigadores foram prendê-lo, ele estava em um clube próximo à piscina e ali ele recebeu voz de prisão pela prática desses crimes. E prisão preventiva. É de salientar também, Sodré, que esse sujeito, ele estava comandado de prisão em aberto da Justiça Fluminense. Tem passagens policiais por tráfico, associação ao tráfico, e também está respondendo procedimento lá no Rio de Janeiro por prática de estupro e roubo. E, conforme bem disse o regional de Muriaé, por telefone, há menos de 30 procedimentos instaurados contra ele em Muriaé, por roubos ocorridos naquela regional. Homem de 29 anos que não está descartada a possibilidade de uma atuação criminosa dele aqui na cidade de Ubar e, quem sabe, nas cidades próximas. Exatamente. Por isso que, na semana vindoura, nós iremos já intimar as vítimas de roubos ocorridos no mês, sobretudo mulheres, já que eram vítimas preferidas dele, do mês de novembro até o mês de janeiro, início do mês de janeiro, para, assim, procedermos a eventual reconhecimento fotográfico, Sodré. Porque nada impede que esse elemento, e a operação, é bom ressaltar também, a operação recebeu o nome de motoqueiro fantasma, já que o modus operandi dele era justamente utilizar a moto, subtrair mediante violência e grave ameaça os bens das vítimas e desaparecer. E nada impede que ele tenha praticado esses crimes em Ubar, com a marca de Guarani, Piraúba, Tocantins, e aqui na região. Nós vamos sondar isso melhor. Homem de 29 anos, natural do estado do Rio de Janeiro, é suspeito da prática de crime lá também no estado do Rio de Janeiro, estupro, veio aqui para a cidade de Murié, região de Murié, e de meados de novembro até aqui, ele praticou pelo menos 30 crimes e a preferência dele, a vítima preferencial dele são as mulheres. Segundo o delegado, o doutor Demétrio, da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Murié, ele sempre praticava os seus crimes à mão armada. E se você possivelmente tenha sido vítima desse elemento, é só procurar a Delegacia Regional de Polícia Civil de Ubar para também prestar o seu depoimento. Correto. Já determinei a Delegacia de Fultos e Roubos de Ubar, já determinei aos investigadores para proceder já imediatamente nos levantamentos, e se o senhor e a senhora que nos assiste agora foi vítima de um roubo, por favor, nos procurem aqui na segunda da RPC Ubar, a fim de que possamos trabalhar com os senhores, a fim de que possamos já ouvi-los e submetê-los ao reconhecimento fotográfico. É muito importante a participação de cada uma das vítimas, Sodré, e de testemunhas também que tenham visto esse elemento justamente, com esse mesmo modo de operar, de usar a motocicleta. Enfim, estamos aí à disposição. Operação Motoqueiro Fantasma. Homem de 29 anos, a equipe do doutor Demetrios, mais investigadores aqui da segunda Delegacia Regional de Polícia Civil, tiveram êxito em prender este homem suspeito de muitos crimes, quem sabe até mais de 30 crimes só na região de Muriaé, e podendo ter atuado também na cidade de Ubar e nas cidades vizinhas. Aqui, do gabinete do Delegado Regional, doutor Diego Candinha Alves, muito obrigado por receber a gente mais uma vez, e parabéns pela ação exitosa da Polícia Civil. Nós que agradecemos sempre a vocês da Ubar News, somos parceiros, estamos juntos aí, e Polícia Civil de Minas Gerais sempre à disposição de quem precisar. Muito obrigado a todos. Tchau, 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 tchau Obrigado.